E aí pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo gente? Tô aqui pra responder uma tag super legal que os meninos do canal Ei Alex me marcaram, um beijo pra vocês, vou deixar também o link aqui do canal deles na descrição. O nome da tag é O Colecionador Quer Saber. O interessante é assim, eles responderam essa tag, mas eles não criaram a tag. Quem criou foi o César Vieira, que é um seguidor do canal deles. Então achei bem legal, um abraço pro César também, espero que ele assista, que ele goste das respostas. E os meninos do Ei Alex, que eu admiro tanto, um beijo forte pra vocês, desejo todo sucesso do mundo, cara, o canal de vocês merece crescer muito. Vamos lá então, qual que é a primeira pergunta? Qual é o perfume mais diferente da sua coleção? E diferente assim, um frasco diferente e um aroma diferente. Então vamos lá. O frasco, deixa eu ver aqui onde que tá, aí eu vou sair da tela gente, eu não acredito, eu não deixo as coisas perto de mim aqui. O frasco diferente é esse aqui. O Cocorico de Jean Paul Gaultier. Não só o frasco, como a lata, né, a embalagem. Olha aqui, cara, parece uma lata de goiabada, né, eu gosto muito. Esse perfume é top, cara, eu acho o frasco dele bem diferentão. E assim, de frente ele tem esse crânio, né, negro, e quando você vira assim lateralmente, olha aqui, é o corpinho do Le Mal, da linha de Jean Paul Gaultier também, tá vendo? O formato, tudo, ó. Então é bem legal, bem diferente esse frasco aqui. E o aroma é esse aqui, o Kenzo Jungle Le Elefante. Inclusive, gente, eu falei desse perfume aqui num vídeo de perfumes bomba. Tá passando aqui na tela, assiste depois os perfumes mais bombásticos da minha coleção, eu falo desse perfume aqui. Ele é difícil, desafiador, tudo nele é complexo, cara. Então, fica essa resposta aí. A segunda pergunta é, que perfume você não tem na coleção, mas assim, tá ali na lista de desejo pra adquirir? É um perfume da casa Creed, o Viking, é um perfume que eu tô já aí no namoro, eu tô achando que vai se concretizar aí nas próximas semanas, eu tô batalhando em cima dele aí. É um perfume caro, não é tão fácil de conseguir, mas acho que vai rolar sim, é esse perfume que eu quero muito. Terceira pergunta, qual é o seu perfume de celebridade favorito? Acho que todo mundo tava imaginando que eu ia falar o perfume da... O Glow, né, da Jennifer Lopes, mas eu escolhi outro, tá bom? Como é que é o nome desse? É o Live Lux, ou Live Lux, também da Jennifer Lopes. Gente, é fruta, fruta, fruta. É uma salada de frutas deliciosa esse perfume, que coisa incrível. É viciante, é viciante, juro por Deus. Esse é um perfume assim que, embora seja feminino, eu uso direto. Minha esposa usa direto, eu adoro o cheiro desse perfume, cara. Deixa eu borrifar um pouquinho aqui na palma da mão, que é onde não tem perfume hoje. É tanta fruta. Fruta suculenta, deliciosa, madura, docinha. É viciante. Esse perfume tem lá no site giralfertas.com.br. Eu acho ele incrível. A quarta pergunta é, qual é o perfume mais difícil da sua coleção? Aquele que não dá pra ser usado em qualquer local, em qualquer momento. Então, vou repetir, tá? Que é o Kenzo Jungle Le Elefante. Meu Deus, esse perfume é super difícil. Mega difícil. Eu não vou falar tanto dele pra vocês assistirem o vídeo, porque eu dou alguns detalhes aí de como ele se comporta, o cheiro dele, como é que ele é e tal, tá? Mas ele é extremamente desafiador. A quinta pergunta é, se você pudesse ser um perfume, que perfume você seria? Esse não vai ter surpresa. Eu seria o polo tradicional de Ralph Lauren. Chamado de polo green também, né? Ele é uma paixão pra mim, eu acho ele perfeito. Eu acho ele perfeito. Eu me vejo nele toda vez que eu borrifo, assim, é uma identificação, gente. É uma coisa, assim, que é até difícil de explicar, né? Quando você borrifa e aquele cheiro tem tudo a ver com você. Você se identifica imediatamente. É um casamento perfeito. Eu amo esse perfume. Eu seria ele. A sexta pergunta, gente, é... Se você estivesse escolhendo um perfume pra representar o seu signo, que perfume seria? Eu nasci em 29 de agosto, então sou do signo de virgem. E você sabe que todo virginiano é aquele perfeccionista, né? Gosta de exclusividade. Eu seria, então, representado por esse aqui, ó. O Varveitus Artisan Black. Por quê, Júnior? Você tá vendo o frasco dele? Não sei se vocês estão conseguindo ver certinho. Ele é todo trançado e tal. Cada frasco dessa linha Artisan Black é trabalhado manualmente. Todo esse trançado aqui. Então não existe um frasco igual ao outro. Tudo é manual. O trabalho desse frasco é absolutamente manual. Então, por essa característica exclusiva, minuciosa, de trabalho bem feito, bem realizado, que tem tudo a ver com virginiano, eu escolho o Varveitus Artisan Black. E um grande abraço pro meu amigo do peito, do coração, o Marco Antônio, que foi o cara que me deu esse perfume. É um seguidor do canal, um cara que assiste os vídeos. Ele simplesmente mandou um da coleção dele pra mim. E, cara, esse frasco não tem preço pra mim. Toda vez que eu falo dele, eu me emociono, cara. Obrigado, Marco. Bobo. A sétima pergunta. Um perfume coringa que todo mundo deveria ter. Nossa, agora que eu vi aqui, até 100 reais. Será que... É, não. O que eu escolhi, então encaixa nisso. É coringa até 100 reais. Kayak Aero da Natura, gente. Ô, louco. Esse aqui é um dos perfumes nacionais que eu mais gosto. A versatilidade dele é impressionante. Ele casa com o clima brasileiro de maneira impressionante, incrível. E, pô, o desempenho dele é maravilhoso. Ele fixa, ele exala bastante. Dá uma sensação de bem-estar, de frescor. Kayak Aero. E ele custa menos de 100 reais. A próxima pergunta é pra citar uma última aquisição que tenha sido um amor e a última aquisição que tenha sido uma decepção. De amor é o Creed Milésime Imperial. Ai, que coisa deliciosa. Não tenho o que falar. Eu tenho resenha dele, assistam depois. Esse perfume, casamento perfeito também com o Brasil, gente. Tem tudo a ver com o nosso clima. Ele tem um toque que lembra melão ou melancia, meio aquático, frutado. Muito, muito gostoso. Eu recomendo demais que vocês conheçam esse perfume. Tem decante dele lá na guelniche.com.br. Custa menos de 100 reais o decante desse perfume, tá? E a decepção é o Kumaru, da L'Occitane. Que embora tenha um cheiro tão gostoso, tão gostoso, ele não fixa nada. A performance dele é de desodorante. Então é muito difícil, né? Não é tão baratinho. Então acho que foi meio decepcionante pela performance, não pelo aroma. A próxima pergunta é relacionada à minha lembrança, né? Se eu lembro qual foi o meu primeiro perfume nacional importado, lembro. Meu primeiro perfume nacional foi o Quasar, do Boticário. Primeiro perfume que eu realmente tive acesso. E o importado é o Animale, Animale for Men. Devia ter separado o frasco porque eu comprei esse perfume em 1997, se não me falha a memória. 97 ou 98? Mas acho que foi em 97. E eu tenho o frasco dele até hoje, desse perfume que eu comprei, tá? Ele já tem mais de 20 anos de existência aí e tá cheirando normal, tá? Não venha assim não. Tá bem guardadinho, belezinha aqui e é meio xodazinho. A última pergunta da tag é se eu sou muito ciumento com os perfumes ou se eu empresto numa boa. Cara, eu não sou ciumento, mas não são todos os perfumes que eu empresto pra galera. Porque assim, varia muito do volume que tá o perfume. Se tiver muito pouquinho, por exemplo, eu tenho um Lemale Vintage que nem eu borrifo. Então assim, como é que eu vou emprestar pra alguém, né? Falando, eu não uso nem em mim, cara, porque eu quero guardar ele, essa formulação. Então eu não empresto pra ninguém. O Animale Animale, que foi meu primeiro perfume, tem um tantico de nada. Não empresto também pra ninguém, nem eu borrifo. Agora, perfumes assim, que tão cheios, um Creed como esse aqui, se a pessoa chega aqui, pode usar. Não tem problema não, não é por causa do preço. É mais aquele lance mais sentimental. E principalmente se tiver acabando o perfume. Aí eu não deixo não. Então eu sou e não sou ciumento. A resposta é as duas coisas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Pediu pra marcar muitas pessoas? Acho que seis pessoas, né? Mas eu vou deixar marcado aí os meus amigos, gente. A galera aí que são os meus youtubers do coração. Vocês sabem quem são, não preciso ficar citando nomes, não. Essa galera aí que gosta de mim, que a gente se comunica todos os dias, está marcado, está marcada. E está liberado aí pra todo mundo. Eu acho que o canal Ei Alex merece que vocês respondam essas questões aí dessa tag tão bacana, tá bom? Então, beijo pra vocês. Muito obrigado. Sigam o canal Ei Alex também. Um abraço pra eles lá e até a próxima. Tchau, gente.